oi pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala é leandro do canal leo sócio games e estamos no roblox novamente é vocês podem ver que tem um negocinho aqui para nós não se preocupem colocar até aqui ó o país pra vocês pra não se comentar não só até trafa logo no começo sei eu sempre sua sarato tá os blocos blocos se até no minecraft que quanto a gente não sei que par que é oficial tá quanto a gente não quer que par que é a gente se equipar muito bem aí a gente vai lutar porque eu não quero só lutar agora não por causa que senão vai ser burrice porque eu eu sei que eu vou morrer se eu for enfrentar agora os caras que os caras estão jogando muito tempo olha os caras eu não quero nada contigo não cara tá agora vamos cruzem seus dedos e um urso gente eu quero tudo mas vem justamente um urso agora eu coloquei ele aqui em frente ó vamos embora vamos embora vai embora vai embora boa boa ó eu tô forte estou super forte só que não né estou fraco ó eu acho que tá pra sentir haha só arrecassar com uma pessoa sério sério eu tô com tanto medo que eu só vou até matar um o cara olha ó tá eu acho que tá para matar esse cara o cara tá com fassura ó ó Sério, o cara tem muito... O cara é metroço Eu sou o cara mais fraco Nossa, agora que eu vi Dá pra matar Dá pra matar o cara Esse cara tá com uma fassoura Matei Uma kill Uma pessoa só morreu O cara do meu lado Tá bolatão Fica quieto aí Na sua, cara Opa Deixa eu escrever aqui Não Fale Time Não fale time Tô especial Tô assim Os caras já tão vindo pra aqui de cima Não pode vir aqui não Assim Mas os caras tão de outra língua Eu vou te arrecachar, cara O cara O cara Legal Quem não sabe que o cara ia teleportar Né Ai, ai Vamos pirar o nosso Ploc Ploc Da sorte Vim aqui Me morrer Nessa série Né Eu consegui Isso Só que vai ter vários Vídeos, tá Eita Ai, ai O cara Vem me matar Na minha face Aí o cara atravessa Pensando que nada vai acontecer E pum Teleporta pra outro local E ele nem sabe Olha o som Eu tenho empatirante Meu amigo Eita Ah, só corre, 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 corre Se não for morrer Vamos ver os caras que se inscreveram Eu só falei até agora, não fale time Porque os caras são um titinho a mim O que eu sei, ó Os caras são colequinhas Ou eles só querem se insultar, né Pra matar os outros Isso é verdade O vídeo já durou 6 minutos Se tá aqui Mas aqui tá como 7 Então Né Vamos ir lá Bom pessoal, se a cansa é o final de Mais Um vídeo Quem gostou, comenta, tá lá E se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Fui